Olá, internautas! Hoje nós viemos aqui dar uma notícia não muito boa e também fazer um pedido a todos vocês. Neste domingo, um Lulu da Pomerana e um cachorrinho da Kelly e do Arthur fugiu da casa deles e eles estão à procura desse cachorrinho desde domingo. Kelly, então conta aí pra gente como que aconteceu essa situação, como que vocês perceberam que o cachorro tinha fugido? Nós só percebemos a hora que a gente voltou pra casa, né? Nós saímos um domingo por volta das 16 horas e o que nós imaginamos é que antes do portão fechar, ele passou por baixo e nós ficamos fora de casa até as 19 horas e quando nós chegamos, porque a gente entra com o carro na garagem e ele já vem logo correndo pro nosso lado e ele não apareceu. Aí procuramos a casa toda e descobrimos que ele tinha fugido e estamos à procura desde domingo. Vocês estão postando nas redes sociais, não é mesmo? Isso, redes sociais, espalhei cartazes pela rua, agora vou colocar carro de som. Sim. E vocês já tiveram alguma pista de onde ele está? Algumas pessoas já ouviram em algum lugar? Como é que está essa situação? Teve uma pessoa que entrou em contato falando que no domingo mesmo, por volta das 16 horas, viu o cachorro perdido na Avenida Carlos Chagas, próximo à rua John Mendel, que foi onde ele sumiu, né? Ela parou o carro e tentou pegar, só que ele estava a risco e voltou pra rua e um casal falou que ele tinha o costume de fugir, só que é mentira, ele nunca fugiu de casa e ela não pegou. Sim. Essa foi a notícia que eu tive. Ele é um cachorro dócil, né? Ele tem cerca de 4 anos, então já não é muito jovem, então ele não tem esse costume de fugir de casa. Não tem, ele é castrado, quando o cachorro é castrado também ele não tem o costume de andar muito, né? E assim, ele tinha mais o costume de ficar dentro de casa. Sim. O Arthur é um dos doninhos do cachorro, né Arthur? Você está bem triste com essa notícia e está querendo achar seu cachorrinho, não é mesmo? Sim. Eu estou muito triste por causa que ele era como se fosse o irmão pra mim. Então você também está ajudando sua mãe nessa busca, né? Sim. Não, tá certo. Kelly, vocês estão oferecendo alguma recompensa pra pessoa que achar o cachorrinho de vocês? Estamos sim, estamos oferecendo recompensa. E as buscas estão por toda a cidade, vocês esperam encontrar o cachorrinho e quem encontrar por alguma casa pode ligar por algum número, você pode falar pra gente? Isso, quem encontrar, estiver com ele, pode entrar em contato pelo telefone 031-991-20-0977. Kelly, fala pra gente alguns detalhes sobre o seu cachorrinho, pras pessoas poderem identificá-lo na rua. Olha, infelizmente ele estava sem coleira, sem a plaquinha de identificação. Ele é caramelo e na cabecinha, no pescoço mais ou menos e perto da cauda, ele é um pouco acinzentado, porque eu acho que a mãe era caramelo e o pai era meio preto, né? Então ele ficou com um pouquinho de cinza assim perto do pescoço e do rabo. Tá certo. Vocês estão oferecendo uma recompensa, né? Mas o certo, pessoal, é a gente devolver porque o cachorrinho não é nosso, né? Então se por acaso você vê o nick, um cachorrinho caramelo com detalhezinho cinza, entre em contato com esse número que a gente está colocando aqui embaixo, que a Kelly já citou, e devolva o cachorrinho à família. Suguem conteúdo o tempo todo. E aí E aí